Olá, no vídeo de hoje eu trago o passo a passo desse colete em corte de alfaiataria com moldes completo, tá? Que você pode adquirir aqui embaixo na descrição. Você que tá assistindo esse vídeo, que já comprou moldes, é só seguir esse passo a passo. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho o passo a passo pra quem gosta de fazer sem moldes, já corte livre usando uma peça de roupa que tenha em casa, tá bom? Vou deixar aqui na descrição também. É uma peça que está muito em alta, né? É uma tendência e dá pra usar de várias formas. Eu trago aqui algumas inspirações pra vocês, fechado, aberto. É uma peça bem versátil e eu tentei explicar aqui de forma mais fácil possível, tanto no corte quanto na costura, né? No passo a passo da costura. Ah, não esquece do gostei se você gostar desse tutorial. Se inscreva aqui no meu canal se é a sua primeira vez e vamos lá pra esse passo a passo. Vamos costurar? O tecido que eu estou usando aqui é uma sarja, mas vou deixar algumas outras opções escritas aqui embaixo na descrição. Coloquei aqui, ó, o colete em cima do tecido e não cabe a frente e as costas aqui, ó. Só dá pra cortar as costas e alguma partezinha da frente. Então tem que ser uma parte dessa aqui pra cada um, vai sobrar uma lateral, mas o que pode fazer? Cortar as costas e aqui uma dessas bandas, por exemplo, duas dessas bandas, se der aqui. Mas no final vai ter que ser uma altura pra frente, uma altura pras costas e aí como tem forro, aí tem que comprar duas vezes, né? Por exemplo, ó, aqui tá dando 1,30 e um pouquinho. Vou arredondar pra 1,35 pra ter uma folguinha usando esse comprimento, tá? 1,35 só pra fazer o corpinho lá de fora, mais 1,35, vai ter que ter mais pra lá pra cortar novamente isso aqui pra fazer o forro. Então dá 2,70. Ah, vou fazer tudo do mesmo tecido, 2,70 do mesmo tecido. Ah, vou fazer isso pro tamanho maior, tá? Ah, vou fazer... Ah, vou fazer o forro de um lá de fora de outro. Então 1,35, 1,40, né? Do tecido e 1,40, 1,35 do forro. Agora eu vou recortar pra ver a medida pra outros tamanhos. Tem aqui um tecido de 1,40 de largura, que tá com o meu comprimento, aqui tá a minha largura. E ele tá dobrado no meio, né? Ele tá dobrado assim. Então todas essas peças já vai sair duas. Posicionei aqui, ó, que é a minha dobra. Então eu tenho que posicionar as costas sempre aqui na dobra pra ela sair inteira. E as outras partes não tem problema, pode cortar assim mesmo. Porque elas não tem dobra, né? Porque é lado é lado. Então do tamanho 48 ao 54, vai 2,70 de tecido total. Esse aqui é o tamanho 46. Do 46 pra baixo, uma altura só dá pra tirar frente e costas. Então como aqui vai ser só o tecido do lado de fora e ainda precisa do forro, é 70 centímetros que tem aqui, ó. Passei um pouquinho mais, já tá com a margenzinha, tá? 70 centímetros pra lá de fora, né? E 70 centímetros pro forro, porque a gente vai posicionar aqui, depois aqui de novo. Então dá 1,40 no total, né? Eu gosto sempre de comprar com uma falga, gente. Por exemplo, deu 1,40, vou comprar 1,50, 1,60, tá? Que fica mais seguro. Porque tem tecido doce que tem que molhar, tem encolhimento, né? Então é bom comprar sempre mais. Então, você que é 2,70, também é bom você comprar uns 10, 20 centímetros maior, tá? Por causa desse encolhimento e tal. Aí eu posicionei assim, ó. O tamanho 46 e o tamanho 44 provavelmente também vai ter que ser assim, ó. Coloquei as costas assim, o meio da frente, o centro da frente assim, e ao avesso a lateral da frente. Por quê? Porque aqui eu tenho um fio, essa linha aqui é o fio, né? Pra gente seguir o fio do tecido. Então, pra eu seguir esse fio, eu tive que dar uma entortadinha. Aí pode ser assim, certinho, que já tá com margem de costura, é só cortar. Se a sua largura estiver certinha aqui, no tamanho 46, 44, é só cortar, que pode ser encostadinho, não tem problema, você vai cortar certinho. Então, mostrei como é que é o corte, agora eu vou cortar e nós vamos costurar. Posicionei, ó, meu molde aqui em cima. Vou conferir se essa linha aqui, ó, do fio, no sentido do fio, tá na direção certa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, da minha auréola e meço até ela, ó. Deu 12,5. Aí eu meço aqui embaixo, ó, tem que dar 12,5 também. Quer dizer que ela tá alinhada, tá? Não tem problema, dependendo do tecido, ficar um pouquinho não, tá? Fora não. Mas tem uns tecidos que mostram muito, o veludo que eu tele mostram muito, hein? Então, é bom você seguir. Aí você vem medindo, ó, da auréola pra cá, da auréola pra esse. Sempre medindo pra ver se tá dando a mesma quantidade no início e no fim dessa linha que tem a setinha. Agora eu vou cortar. Mede aqui nas costas o comprimento e vê se ele tá bom pra você. Se eu venho aqui do ombro, até aqui, ó, o meu deu 48, mede em você. Esse aqui é o 36, tem 48 centímetros de comprimento nas costas. Por que medir nas costas? Porque na frente tem um bico, um bico um pouco maior que da frente. Então, quando eu coloco aqui na lateral, você vê que a frente tem aquele bico de uns 4, 5 centímetros. Então, você vai se basear pelas costas. Aí você vê se é o comprimento que você quer. Se você achar que tá curto, você corta maior que o molde. Se você achar que tá muito comprido, você mede a quantidade que você quer menor, dobra e corta menor. A mesma coisa o decote. Você vê aqui, ó, a quantidade que tá esse decote. Lembrando que ele tem um traspasso de 2 centímetros aqui na frente. Então, você vai medir o decote, vai tirar 2 centímetros. O meu tem 19. E aí você mede do seu pescoço até o meio, ali no meio dos seios, pra ver se é o comprimento que você quer esse decote, tá? Confere essas coisas antes de cortar. Lembrando que esse comprimento ainda tem a margem de costura aqui, que você vai costurar, vai diminuir 2 centímetros. Então, o meu eu vou diminuir o comprimento um pouco, tá? Isso aqui é a minha frente, isso aqui é minhas costas. Eu vou diminuir 2 centímetros. Tem que diminuir tanto na frente quanto nas costas. Porque eu peguei um número maior que o meu, né? Eu peguei o 36, meu número é 34. A mesma quantidade que eu tirei aqui, eu vou tirar aqui na frente. Isso aqui é a lateral da frente, isso aqui é o meio da frente. Isso aqui é o meio da frente, isso aqui é o meio do traspasso do botão. Aí, esse daqui, eu só tiro nesse biquinho aqui, ó. Aí, se você quiser, você pode tirar 2 centímetros aqui também. E vem até essa ponta aqui sem tirar ela. Você vai tirar 2 centímetros só aqui, pra poder o seu biquinho voltar a ficar no mesmo comprimento que tava antes. Desconfiro aqui as laterais da frente e das costas que tem que bater. Só pra poder meu biquinho não ficar muito pequeno. Tudo cortado, vamos costurar. Vou pegar aqui as minhas costas. E aí, lá no molde tem mais ou menos a direção da pence. Você pode seguir essa direção ou colocar onde você achar melhor, tá? Eu vou seguir essa direção porque vai sobrar bastante das laterais. Então, eu vou seguir essa direção. Mas se você achar que não vai sobrar muito na lateral, você coloca mais pro centro das costas, porém mais centralizadinho. Tenta centralizar, porém joga um pouquinho mais pro meio das costas. Então, eu vou pegar aqui a minha pence. E vou marcar ela com os alfinetes pra poder passar ela na máquina. No molde também tem a sugestão da largura da pence, tá? Se eu não me engano, é 2,5 centímetros, né? Então, você dobrado vai ser menos. Aí você vem e faz a pence aqui embaixo e você morre ela bem fininho porque aqui embaixo não tem. Não tem... não entra, né? Quando você marca todas as pences, tá assim na máquina. Tanto do que vai ser o forro, tanto do que vai ser do lado de fora. Fiz as pences das costas. Agora eu vou pegar aqui a frente. Gente, vai ter um barulhinho aí no fundo. Pô, vou ignorar. Aí aqui, gente, eu tô fazendo tudo já. O lado de fora e o forro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, pra frente. Um centro frente e um lateral frente. Um de cada vez. Vou pegar aqui a lado certo com lado certo. Vou virar assim e vou juntar essa parte aqui do meio, ó. Esse recorte. Vou colocar os alfinetes. Aí eu vou vir passar a costura em todos eles fazendo esse fechamento que vai ficar assim, ó. Que aqui é o encaixe do busto. Olha que lindo, gente. Ai, muito lindo! Vou fazer tudo isso e já volto. Dou um retrocesso aqui no início e vou reto. Parece que vai sobrar, né? Mas aí depois que costura, olha, fica retinho. Gente, olha que lindo que tá ficando, né? Aí aqui tá a minha frente. Coloquei uma banda, outra banda. Vou posicionar uma costas aqui em cima. Tá o lado certo pra cima, né? Então posiciono aqui as costas. Fica lado certo, lado certo. Agora nós vamos unir aqui, ó, os ombros, tá? Ó, vamos colocar os alfinetes e faz essa união dos ombros. Faz isso tanto com o lado de fora quanto com o forno. Fechei os ombros, coloco assim, ó, por cima da roupa mesmo. Aqui eu vou fazer um confere, ó. Vou olhar aqui os ombros. Olha, o ombro tá grande pra mim porque eu peguei um número maior. Então eu vou dar uma cortadinha aqui. Tô pensando, não sei, porque tem uma margem de costura também. Eu tô achando que essas costas com um pouquinho aqui, ó. Se você achar que tá pegando muito em você, você abre um pouquinho aqui atrás também. Acho que eu vou deixar assim porque tem uma costura ainda, né? E aí, ó, quando eu faço uma... Como se eu fosse fechar aqui na lateral, aqui, ó, vai ficar boa a cava. Mas eu vou abrir ela só aqui. Aqui, assim, acho que eu vou tirar uns dois dedinhos. Pra ela ficar mais fininha, sabe? Vejo também se o decote tá bom, ó. Aqui vai ter um transpasse de dois centímetros, vai ficar assim. Ainda tem a margem de costura de um centímetro que vai abrir um pouquinho. Então eu acho que tá bom porque eu quero pra poder usar puro também. O comprimento tá do jeito que eu quero. A largura vai ficar mais largo. Mas aí eu vou entrando. Pra você que é iniciante, eu sugiro que você faça a junção de tudo igual eu vou mostrar aí na frente. Igual eu vou mostrar adiante. E depois só passa a costura nas laterais fechando, que vai ficar muito mais fácil, tá? Pra cortar o excesso aqui da cava, o que que eu fiz? Eu posicionei ele aberto assim, ó. Que tá todas as frentes, todas as costas, que tá o ombro e a gola, né? Posicionei assim tudo em cima do outro. Então eu vou cortar assim pra ficar tudo igual, pra eu passar a costura na hora de fechar e ficar certinho, sabe? Então eu vou vir aqui e vou tirar a quantidade que eu quero. Tirei, ó. Ficou certinho. Agora a gente vai fazer o fechamento. Então, pra fazer todo o embutido, como é que eu vou fazer? Vou posicionar assim, ó. Aqui tá a minha frente, né? Os ombros. Aqui tá minhas costas. Coloquei o lado certo pra cima. Venho com a outra parte que é igual, ó. Que é o forro, né? Seria o forro. Posiciono em cima. E o que que eu vou fechar aqui? Eu vou fechar o comprimento aqui, ó. Na bainha da frente. Vou passar uma costura fechando aqui. Fazendo o biquinho. Vou vir juntando os dois, ó. Aqui pela frente. E vou vir aqui no decote. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Essa lateral aqui, eu não fecho, tá? Todas as laterais já ficam abertas. E também vou vir aqui na cava, ó. Vou fechar a cava. Vou fechar a cava. E vou vir aqui no comprimento, na bainha das costas. E vou fechar de fora a fora também. Deixando laterais abertas. Antes de fazer a junção que eu falei com vocês. O que que eu tô fazendo? O que que eu vou fazer? Quando eu cortei aqui o excesso do ombro. Sai o retrocesso. Então fica desmanchando. Se eu passar a costura fechando agora, né? Fazendo todo o fechamento pra ficar embutido. Vai ficar abrindo. Então eu venho aqui e só fecho. Dou um retrocesso pra segurar. Agora não vai ficar abrindo mais, ó. Agora sim, eu dou sequência fazendo todo o fechamento. Da gola, com banhas e tal. E aí E aí Não vai ficar abrindo mais, ó. E aí 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 Agora eu vou pegar todas as partes arredondadas e vou vir fazendo a pizza. Sem encostar na costura, tá? Eu venho fazendo várias. Fiz nas cavas, vou fazer aqui na gola também, na parte de trás, também arredondada. Agora a gente vai pegar tudo isso aqui e vamos desvirar. Vou pegar aqui pela lateral das costas e vou puxar a frente por esse buraquinho aqui. Se ficar muito pequeno esse buraquinho, não vai passar, tá? Então agora eu venho puxando aqui e desviro. Vai passar de todo mundo porque o menor é esse tamanho aqui e tá passando. Eu ainda diminuí ele, né? Então o meu é o menor de todos. Passou de vocês, também vai passar. Venho aqui no outro ombro, puxo essa parte da frente. Tirando ele aqui. Aí eu pego todas as quinas. Ó, se você tirar essas pontinhas das quinas, ela fica mais bonitinha. Corta assim, ó. Você tem que cortar a linha. E vou acertando. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Desvirei e tá dando um defeito aqui, ó. Um papuçado aqui, ó. Tá vendo? Retorcido, tá vendo? O que que é isso aqui? Falta de pique. Olha que eu fiz bastante, tá? Tem que fazer mais pique aqui, ó. Nessa região. Vou vir aqui pela lateral. Vou puxar aqui a minha gola das costas novamente. E vou fazer mais piques. Segundo o meu esposo, eu tô falando errado. Tô falando piques. É piques. É que, carioca. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui mais pra frente, que não tinha. Vou dar mais um isso aqui. Pra ver se resolve. Pra ficar certinho. Volto pra posição. Ó, agora ficou esticadinho. Agora ficou certinho. Vou embutir não. Vou fechar as laterais. Que é mais prático. Fiquei pensando. Depois eu quero soltar, apertar. Então, posicionei aqui. Frente em cima das costas. Aqui vai ser o meu lado certo, né? E aí eu só venho aqui na frente. E vou transpassar 2cm. Que é o transpasse do abotoamento. Gente, agora é hora de vocês escolherem. Se vocês quiserem larguinho, se você cortou mais larguinho, você costura. E aqui você só coloca os botões. Precisa nem fazer casinha. Veste ele sem. Mas eu quero com botões porque eu quero usar aberto também e tal. E eu, então, vou fazer ele um pouquinho mais ajustado, tá? Não muito, mas um pouquinho mais ajustado. Então, acertei aqui a frente, as costas. Pegar aqui a largura do meu busto. E vou marcar a largura que eu quero. E vou colocar os alfinetes, marcando a largura do busto, da cintura. E vou fechar as laterais ali na máquina. Vocês viram? Eu vim daqui da cava, costurei. Antes de chegar aqui no final, vim ao contrário do final pra cima. Pra poder ficar com os inícios certinhos. Se acontecer aqui, ó. Deu uma preguinha porque essa parte da frente tá um pouco maior que as costas. Aí o que você vai fazer? É só desmanchar esse pedaço. E na hora que eu medir, deu certinho. Coloquei os alfinetes, mas na hora da costura, o pezinho da máquina faz com que estica, né? Vou vir aqui e diminuir só um pouquinho essa barra da frente. Bem pouquinho, são milímetros. Só pra poder encaixar aqui. Já sei a direção certinha, porque tá com a marca da agulha, né? Ó, agora ficou certinho. Vou colocar o alfinete aqui pra minha barra ficar certinha. Quando a gente embute, né? Não tem isso. Quando a gente embute, a barra já fica encontradinha. Vou cortar o excesso, passar o overlock. A gente colocar o botão fazer casinha. Peguei aqui, ó, na frente. E marquei os botões. Aqui tá de sete e meio, de sete e meio a distância, tá? Aí marquei aqui esse lado que vai a casinha e esse lado que vai o botão com a mesma distância. E agora eu vou fazer a casinha, colocar o botão e vai estar pronto o nosso colete. Que tá aqui, ó, todo embutido, ó. Ava. Você pode usar nessa parte das costas a revel, tá? Colocar revel aqui na parte das costas aqui assim, ó. Com uns 4 centímetros, 5 centímetros. Acho que 4, né? O inteiro, que aí tem a margem de costura. E aqui nas laterais, na parte de trás, pode usar revel. Aqui embaixo também, ó, você pode usar revel. E fazer forrado só a parte da frente, que a parte da frente tem que ser. Que aí você economiza um pouco de tecido. Mas, assim, todo embutidinho, acho que fica mais prático de fazer. E fica mais bonito, né, também. Bom, e como vocês já viram, esse foi o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha aprendido. Que você consiga fazer vários coletes por aí, de várias cores, né? Até o próximo vídeo. E tchau!